E a nossa equipe conversou com estudantes que entraram na universidade por meio de cotas e com aqueles que também podem conseguir uma vaga graças às novas regras. Janaína e Rayane são estudantes do último ano de ciência política da Universidade de Brasília e ingressaram no ensino superior pelo sistema de cotas. Para Rayane, essa forma de inclusão faz parte do processo democrático que o Brasil tanto lutou para conseguir. O sistema de cotas se apresentou para mim como um programa de direitos. O sistema de cotas é para entrar negro. Se eu me considero negra, eu tenho o direito de entrar pelo sistema de cotas. Janaína diz que não se sente menos capaz por ter ingressado na universidade pelo sistema de cotas. Pelo contrário, na família dela, ela virou um exemplo a ser seguido. Mesmo a gente não procurando esse lugar de exemplo, a gente vira um exemplo para os familiares, para os colegas que acham que sentem que não terão acesso e que não terão condições efetivas de uma ascensão social, de uma mobilidade social. Eu acho que o sistema de cotas propicia isso. Para o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, o ensino superior precisa ser um espaço que contemple a diversidade do povo brasileiro e não apenas uma elite. Ele considera que o sistema implantado há oito anos pela UNB é uma ação corajosa e que garante o direito de todos a uma educação de qualidade. Muitas vezes quando você não tem a ação da sociedade, uma ação natural da sociedade, um movimento no sentido de estabelecer alguma mudança, é necessário que a gente se utilize de leis, é necessário que a gente se utilize dos recursos possíveis e necessários para que as transformações, para que as mudanças ocorram. A partir de agora, todas as universidades e institutos federais vão aderir ao sistema de cotas. O direito não vai ser apenas para os afrodescendentes. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff prevê que 50% das vagas vão ser reservadas para alunos que fizeram todo o ensino médio nas escolas públicas. Teremos que ter uma política das universidades para acolher esses estudantes. Muitas universidades federais já fazem isso, já tem políticas de inclusão social. Já tem políticas de cota. Já temos experiência de tutoria, ou seja, professores que acompanham esses alunos, e de cursos de nivelamento, para que aqueles que têm alguma deficiência possam se preparar para o desafio do curso em que vão participar. As regras que são definidas a partir de agora, elas vão assegurar um aumento ao longo de quatro anos que pode nos levar, em termos das universidades federais, até um total de 56 mil vagas reservadas para alunos negros. Maria Carolina e Mariana estão no primeiro ano do ensino médio de uma escola pública. Para elas, a medida é um incentivo para quem quer fazer uma universidade de qualidade. Você acha que isso vai ser uma oportunidade muito boa para você no futuro? Claro, ainda mais que o meu sonho é entrar para o UNB. É se isso está sendo a mão na roda. Eu vou batalhar muito por essa vaga. Obrigada. Obrigada.